Salve, salve, galera! Salve, galera! Salve, salve, galera! Beleza? Alex Dex na área! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Estamos aqui nessa tardezinha Acabei de sair do trabalho, certo? Vou estar mandando salve pra vocês Inscritos no canal, beleza? Galera, lembrando que Se eu não falar o seu nome Não fique chateado, cara Pois são muitas pessoas Olha aqui, meu caderno Tem, ok? Uns 100 salves aqui pra me mandar, beleza? Então, vou estar mandando salves aqui Estamos aqui na RF Eu acabei de sair do trabalho Eu queria mandar os salves aqui Num lugar diferente Não dentro de casa, tal Olha, final de tarde Provavelmente vai chover agora mesmo Não tenho nenhuma dúvida Porque esses dias aqui na minha cidade Tá sendo só chuvas Só chuvas, beleza? O vídeo é um pouco diferente Então vamos lá, galera Sem enrolação Porque tem muita gente E já agradeço a todo mundo Estamos rumo a 2 mil inscritos no canal Beleza? Estamos aqui na RF Estamos juntos? Então vamos lá Vamos mandar o salve aqui primeiro Pro QRA Chorãozinho Salve QRA Galera, eu vou mandar os salves Vou dar uma voltinha aqui Vou andando na orla do lago Aqui na minha cidade Certo? Então estamos aí Um vídeo um pouco diferente Do padrão de salves Que eu mando, né? QRA Chorãozinho Salve, salve, meu amigo Meu amigo Carlos do Grau Salve, Carlos A galera deve estar achando que eu sou doido, né? Andando com um capacete E um caderno na mão Falando sozinho Mas eu não estou sozinho Estou com vocês E vocês estão comigo Ah! Galera Salve Naldo da Hornet Salve, Naldo Tamo junto Vitor Salve, salve, Vitor Davi Falcon Motoka007 Meu grande amigo Russo MT Lá de Portugal Salve, salve, Russo Tamo junto, meu amigo Jonas Soares Salve Meu grande amigo Luiz Tamiosso Salve, salve Tio Lu Tio Lu Grande salve pra você, meu amigo Estou aqui Dando um rolezinho aqui E mandando um salve Para os amigos Vamos lá Jonas Jones Motovlog Salve, Jonas É ZDexterFPS Salve, salve ZDexter Vamos aqui A galerinha fica pescando aqui de tarde, galera O vídeo bem descontraído aqui Diferente Descontraído Eu queria fazer o vídeo mais cedo De dia mesmo Mas não dá, galera Eu trabalho o dia inteiro Certo? Graças a Deus o trabalho Seguindo aqui André Luiz O Dedé Aqui da minha cidade Salve, Dedé Tamo junto, Dedé Tamo junto, meu grande amigo Vamos lá Sandro da Kawasete Grande amigo também Que acompanha o canal sempre Salve, salve Sandro Kawasete Tamo junto A flecha negra, né, Sandro? É isso aí Vamos lá Marquinhos022 Ele também tem uma RF900 Cara Salve, salve Marquinhos022 Gelson Gelson também É lá do grupo, né Nosso lá da RF600900 Lá no grupo Galera, todo mundo Gente boa Adriano, mestre Salve, salve Pra todo mundo lá Que sempre tá ajudando Certo? No canal Vamos aqui, ó Continuando aqui, galera Tem muita gente ainda Vamos lá Grupo RF600900 Salve Bruno071 Salve MacaGames Salve Sandro013 Salve, salve Leonardo MóduloXpa Meu amigo aqui da minha cidade Ó o bicho, ó o bicho Salve, Leonardo Tamo junto O Leonardo levou a Hornet dele lá em casa Cês viram no vídeo aí A gente instalou aí o escapamento esportivo Ficou muito bom Grande salve, Cocó Tamo junto É, Luiz Eduardo Moreira Aqui da minha cidade também Muito obrigado, Luiz Eduardo Maurício Falcão Sempre Desde o início do canal Maurício Falcão tá aí com a gente Obrigado, Maurício Luiz Otávio Lá da Líder Aqui em Boa Esperança Também Salve, salve Luiz Otávio Salve também para Canal E Deixa eu ver aqui Canal EDV88 Salve, meu amigo Vamos lá Bair Rodrigues Lá de Aparecida Salve, salve Grande Tarja Preta Tarja Preta é um grande amigo também Como vocês são também O Tarja Preta tem uma Uma Deixa eu ver XJ6 Da carenada Eta Já tamo junto Você tá só acelerando, né meu amigo Vamos lá NVA99 Grande, salve Salve para esse parceiro aqui Gustavo DH Ah, mano Vamos no canal do Gustavo DH Ele põe uns vídeos De downhill lá de bicicleta Muito da hora, mano E eu tô andando Nem sei não onde que eu tô indo aqui É lógico que eu sei Eu moro aqui, né Mas tô andando e falando, mano Que salve mais diferente, cara Ninguém já fez salve assim, hein Vamos lá Isaac Oliveira Isaac aqui da minha cidade também Eu creio que sim Não é, não é, não é Mas grande salve para você, Isaac Diogo Capiroto Diogo Que tá com a Z900 agora Salve, salve Porco Dio Tamo junto, meu amigo Salve para o Marcelo MF1000 Grande Marcelo Tem a voz de locutor de rádio Tamo junto, mano Vamos lá Márcio Motovlog Grande salve para você, meu amigo Tamo junto Vamos lá Fabiano ST3 Fabiano Maluco, maluco Sumiu, mano Faz tempo que não posta vídeo Mais grande Salve para você Fabiano Tem muito salve ainda, galera Eu tô andando aqui Tô que nem louco Luciano Da Catuxa Luciano Meu amigo lá Que eu fiz o vídeo na Bandit 1250 Salve, Luciano Muito obrigado aí, meu amigo Logo, logo Vamos tá dando rolê aí Vai ser firmeza, mano Vamos lá Fabrício Bibiu Salve, Bibiu Grande amigo aqui meu Da minha cidade Renilson Jr Salve, Renilson Tudo bem com você, mano? Vamos lá Márcio Jess500 Salve, salve, galera Christian Meu amigo aqui de Boa Esperança também Somos amigos aí há vários, vários anos Salve, Christian Não esqueci do seu salve, meu parceiro Victor Rangel Nunca esqueço desse cara Porque ele sempre tá apoiando o canal, beleza? Também Salve, salve O Gladson Também Gladson Jr Aqui de Boa Esperança Grande Salve, Gladson É, vamos lá William Almeida De Três Pontas, Minas Gerais Cidade vizinha aqui Grande Salve, salve Meu amigo William Almeida William é meu amigo Tanto virtualmente Conhecemos aqui no YouTube E Pessoalmente O cara já veio aqui na minha cidade A gente já conversou O cara é muito Gente boa Salve, William Salve pra esposa dele aí também Muito obrigado por Acompanhar o canal aqui Tem muito ainda, galera Davi Mota Salve, salve Raquel Kel Grande Salve, Raquel Juninho Salve, salve, Juninho Tem também O Denis Jr Aqui da minha cidade Salve, salve Maluco, maluco É o doido Tamo junto, Juninho Galera, tá ficando de noite, hein Mas eu quero finalizar esse salve aqui Ó, tô andando aqui Vai ficar escuro Mas não tem problema É um salve diferenciado É o salve do canal do Alex Dex Sempre diferente Vamos lá Billy 1.5 Salve Bruno 071 Salve Motovlog do Sul Grande Salve Arboit Motos Salve, salve Arboit Neida CB500 Salve É Denis Ronco Turbo O cara tem um RF900 Mano Aí o cara Tem moral, mano O cara acelera, mano O cara já pôs 295 Nessa moto, cara Uma moto do mesmo modelo Cara Eu não tenho coragem de chegar Nessa velocidade, não Eu não tenho experiência Salve, Denis Jefferson Paulo Grande Amigo O cara entende muito de motos aí também Tamo junto, Jefferson Obrigado pela sua presença Katia Katita Salve Katia Katita Willis Salve, salve Willis Mundo da Neném Salve Dan Cabaleiro Salve, salve Dan Design Um grande amigo também Salve, salve Meu parceiro Júnior 199 Abraço humano Salve Juninho 03 Beleza Lisandro da Luz Meio horis pra você Lisandro Tudo de bom Que Deus te ilumine Salve, salve também Lisandro da Luz Até fiz um vídeo aqui no canal Sobre o Lisandro E ele já está bem melhor Graças a Deus, galera Vamos lá André Luiz Ah, o André Luiz É o que fez a capa aí do meu canal Eu agradeci muito André Luiz Salve, salve meu amigo Grande abraço, cara A capa ficou show de bola Muito obrigado pelo carinho aí, rapaz Gustavo da Niu Net Gustavinho O Alan da Niu Net Aline da Niu Net O Gleicinho Nicodemo Todo mundo aí da Niu Net, mano Grande abraço Lá onde que eu trabalho, mano O pessoal lá também acompanha o canal Tá achando o que, mano? Esse aí é o bichão mesmo, hein, doido? O Gerson O Gerson também Nathanael Rafael Giovanni Muito obrigado Josias Correia Luiz Felipe Meu vizinho Grande amigo meu também Muito obrigado Salve, salve Vamos lá Maca Games E Lucas Augusto Grande salve pra vocês, galera Vou encerrando por aqui Foram bastantes salves Eu não contei quantos Ó, galera Se eu esqueci O nome de vocês Já falei Eu vou repetir Não fica chateado, cara Terão mais E por isso que eu gosto Que as pessoas Comentem nos meus vídeos Entendeu? Porque eu conheço Muita gente Que assiste meus vídeos Mas não comenta Deixa um oi Fala assim Oi Alex Estou aqui Beleza Tá bom Já tá Já tá Marcado ali Que você está assistindo Meu canal Então Então já vai ter salves Né mano Deu um vídeo grande aqui Mas eu nem vou fazer Muito corte não Já tá ficando escuro Graças a Deus Tamo junto Chegando a Dois mil inscritos Estamos quase Galera Não cheguei ainda Mas vou chegar Certo? Tô muito feliz Com vocês aí Vamos ligar a RF Aqui Já anoiteceu E é isso aí O motoca tá aí Galera Tô precisando colocar Uns LEDs aí Diferentes na moto Mas é isso aí Encerrando o vídeo aqui Muito obrigado Fiquem com Deus Galera Não se chateiem Comentem nos meus vídeos Que eu vou estar deixando Mais salves Certo? Dê certeza que eu deixo Não esqueço São muitas pessoas E agradeço A cada um de vocês E agradeço também Aos novos inscritos Do canal Certo? Uma aceleradinha Aqui pra vocês Beleza? Essa foi pra vocês Vamos lá Suzuki RF900 Alex Dex na área Chegando a 2K Muito obrigado Certo? Tudo de bom Pra mim Pra você Pra todos Grande abraço Fui!